Bem pessoal, José Tadeu do canal Porquê Sou Santos. E nesse vídeo eu vou falar a respeito do jogo dos Santos e do Corinthians. Aliás, Corinthians e Santos, porque o Santos foi lá na ZL, na Neuquímica, jogar contra o Corinthians. É um jogo de vida ou morte. Olha, e para começar, parece que o Santos não entrou em campo no primeiro tempo. Não entrou em campo, porque só jogou o Corinthians. E é bola, bola, bola no gol e João Paulo defende. João Paulo foi para não tomar gol. Ele foi focado. Que goleiro, meu. Já pensou se fosse outro goleiro lá? Como seria esse jogo? Porque foi muita bola difícil. E ele estava preparado para não tomar gol do Corinthians. Só que esqueceu que poderia ter o Fogo Amigo. E logo de quem? Jean Lucas. É brincadeira, meu. Jean Lucas é um dos melhores jogadores do Peixe. Ele não se encontrou em campo. E já está com uns dois jogos, até mesmo contra o Curitiba. Ele não jogou tão bem. Ele já está com dois ou três jogos aí que não vem bem. E é por isso que o Santos está indo mal. Porque o Santos depende muito. Depende muito das jogadas de Jean Lucas. Porque Jean Lucas é um craque. Quando ele está bem e jogando bem, o Santos vai bem. Mas, mesmo lá contra o Curitiba, o Santos venceu. E agora contra o Corinthians, como eu estava falando, Jean Lucas. Fogo Amigo. Uma bola que o João Paulo defendeu, cara. Defendeu bem mesmo. Uma bola difícil. E o Jean Lucas foi chutar de canelada, de bicuda. Mandou para dentro do gol. Na realidade, deu para perceber que ele errou. Ele escorregou. Porque ele não é de fazer esse tipo de jogada, né? Ele é um cara que é um craque, meu. E foi isso que aconteceu. E o Corinthians, assim, fez um a zero. O Corinthians não fez gol. Foi um gol de Jean Lucas contra. Agora, nesse jogo, o primeiro tempo terminou. O Santos não entrando em campo, não jogou, né? No segundo tempo, o Santos voltou bem melhor. Já começou a jogar bola, a dizer que estava a fim de jogo. Porque no primeiro tempo, nada. Mas no segundo tempo, o Santos começou a fazer algumas jogadas. Apesar da superioridade do Corinthians. E todos nós sabemos. O Corinthians foi muito superior ao Santos nessa partida. Se alguém tem que lamentar o resultado, é o Corinthians. Porque o Santos fez o que ele poderia fazer. O favorito desse jogo era o Corinthians. Mas, no futebol, tudo é possível. E lá na bacia das almas, já no mais de 50 minutos da partida, o baixinho lá, Soteudo, é um cara que se espera tudo dele. Ele é um jogador que não pode ser substituído. Porque, do nada, ele gera algum lance que é gol. E foi o que aconteceu. Então, o Soteudo deu uma arrancada dentro da área pela esquerda. Aí, houve aquele jogo polêmico, né? Será que foi pênalti, não foi pênalti, né? O juiz não deu pênalti. Mas o Vaz chamou para revisão. E o juiz vai lá e vê. E foi e deu pênalti. O Santos não tem nada a ver com isso. Aí, o baixinho, o que o baixinho fez? Pegou a bola e entregou na mão do Espino e Mendonça. Que entrou bem, hein? O Mendonça entrou bem. Aí, o baixinho pegou a bola, entregou para o Espino e Mendonça. Deu até um beijinho e tal. E Mendonça bateu lá no ângulo, lá no canto, no lado esquerdo do gol, lá em cima, indefensável para o grande goleiro Cássio. E foi isso que aconteceu. Aí, o Santos empatou. É claro, o Corinthians, o time, a torcida protestou. Não concordou com o pênalti. Mas, o que vale é a bola na rede. E o Santos conseguiu empatar no finalzinho do jogo. E que resultado por Santos. Foi um resultado que o Santos precisava. Mesmo perdendo, o Santos continuaria fora do Z4. Porque os concorrentes diretos deles também empataram. Goiás, Vasco. Mas, foi um resultado e tanto para o Santos. E agora, vem o próximo jogo muito difícil. Que é contra o Flamengo. Lá no Rio de Janeiro, é um jogo fora. É um jogo que o Flamengo é favoritíssimo desse jogo. O Santos, se conseguir um empate, está de bom tamanho. E olha lá, é difícil. É um jogo complicado para o Santos. Mas, o Santos, todo jogo é uma final. E ele vai para essa final preparado. Porque o Santos, se uma coisa que está, é focado. Aquele lá do sul, de sete a um lá, foi um desastre. Aquele lá, ninguém conta. Vamos tirar, vamos esquecer, pronto. E uma coisa desse jogo que... Não sei vocês, torcedor fantástico. Mas, eu não teria tirado o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima estava bem. Ali no meio de campo e tudo mais. Mas, o nosso técnico quis assim e pronto. E é isso, pessoal. Gostaram desse jogo? Marcos Leonardo também saiu. Olha, é um jogadorzaço esse Marcos Leonardo. Mas, aí ele saiu e entrou o Furek. E aquela bola que o Furek deu de puxadinha no canto embaixo. O Cássio já estava rendido. Mas, quem tirou foi o Jô. É brincadeira. O Furek sempre entra bem. Ele entra para fazer. É um cara que tem faro de gol. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. Assim, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E o canal está crescendo. E o canal está crescendo.